A mamãe e o papai vão entrar como padrinhos e eu vou fazer cosquinha então, eu vou fazer cosquinha nele, olha aqui, olha só, vai ser assim ó, mamãe e papai vão entrar como padrinhos da Géssica e Sérgio, tá bom? Que a gente vai entrar lá hoje, o Sérgio vai entrar lá, todo bonito, com o paletó brilhoso, sabe disso? Tipo, o sapato também brilhoso E depois eu vou entrar e aí tu vai levar o que? O que? As alianças? Olha o que ela mandou pra ele, pro meu filho, no dia de hoje, 14 de 10 de 2017 Muito bom, vai se arrumar, vai se arrumar antes que eu arranje o problema com a Liliana e se vestia já, quando ela estiver falando Você tá atrasado, você ainda não fez isso, não fez o que? Normal não, faz parte? Toca o pau aí, ae, irmão! Ae, irmão, você tá moletando demais, irmão, você tá bonitinho, cara Oh, Deus abençoe, a gente casar, eles são muito pilhas Caraca, que cara, vocês perderam muito Não, é óbvio, você pega esse Whale, ó, vamos lá correr de aneiro com ele, que aqui eu fiz com ele, ó Pô, todo mundo chegou com aquele, com aquele lá Ele mandou todo o tomate, ele disse, ó Se faltar a luz, o sapato ilumina, ó É, é, é O João também, o João tá na terra É isso, a continuidade aí do nosso amor aí, que já tem quase 5 anos agora É um dia muito feliz na nossa vida, espero que a Jéssica esteja feliz também, mais feliz do que nervosa Não pode casar? Não pode casar, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, Se eu não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E aí, eu estava lá na minha festa do Pia com as minhas amigas, Que na época eu trabalhava no PS, a Lini não tá aqui. Com a Tati, não, não tá. Podia ser bem encalhada. A Lini, perdeu essa oportunidade. Deixa ela escutar. A Lini, perdeu essa oportunidade. 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 Todos os dias, Jéssica, diga para o Stéfano, eu te amo. Stéfano, todos os dias, diga para a Jéssica, eu te amo. E tem que perguntar, como é que é mesmo? Como é que é? Para que ela nunca saia só de boca para fora, mas que tenha raiz lá no coração. Tudo o que você vai fazer, tem que fazer pensando no Stéfano. Tudo o que você vai fazer, tem que pensar na Jéssica. É assim que serão felizes, é assim que Deus os abençoará. Jéssica. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho